A sua inveja é o segredo do meu sucesso Pra você, na sua olada, botadela Quer ser igual a ela, impossível, invejosa Apesar de se espelhar, faz fofoca, fala mal Basta em olho de peroba na sua cara de pau Cola de beijo pro recalque 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 Vem assim Beijinho, beijinho, beijinho pras inimigas Beijinho, beijinho, não inveja não, viu? Beijinho, beijinho, beijinho pras inimigas Beijinho, faz a pose pro sucesso Vem comigo, ó Eu disse estátua, congela, faz a pose do sucesso Estátua, congela, faz a pose do sucesso Nem puxando-se a tomada, sua luz não se apaga Olha o selfie do biquinho das desejadas Basta em olho, beijinho, 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 É tudo que ela faz, recalcada, tu copia Eu segui no Instagram, vigiando a sua vida O tempo é dinheiro, ela não gasta com você Quem vive de Ibope, é emissora de TV Tem espaço pra você, na somada, bota dela Que é cheia e igual a ela, impossível e vejosa Apesar de se espelhar, faz fofoca, fala mal Passe óleo de peroba na sua cara de pau Cola de beijo pro recalque Deixa de recalque, que esse swing é novo, hein? Olha beijinho, beijinho, beijinho pras inimigas Beijinho, beijinho, beijinho pras inimigas Beijinho, beijinho, beijinho pras inimigas Beijinho, beijinho, olha o beijinho, achei bem Eu disse estátua, congela, faz a pose do sucesso Estátua, congela, faz a pose do sucesso Nem puxando sua tomada, sua luz não se apaga Olha o selfie do biquinho das desejadas Cola de beijo pro recalque Cola de beijo pro recalque Sabe onde tá o seu recalque? Aqui na sola do meu Nike, parceiro A nave é nova E a pegada é diferente Sangue do leva